Olá amigos do canal ManguMedia, nós estamos aqui em Chopinzinho e hoje nós viemos para conferir a inauguração do estúdio de fotografia da Clarissa Tremulac. Confira as imagens. Colabore as imagens. Olá, minha irmã mais linda. Que orgulho de ter você como fotógrafa, como irmã e como melhor amiga. Nunca vou esquecer dos nossos primeiros books com a maquininha digital e hoje você está aqui realizando um sonho que não é só teu, é nosso. Meus parabéns e obrigado por fazer parte da minha vida. Clarissa, eu quero te desejar todo sucesso e toda sorte que possa existir. Eu sei que você merece, eu te acompanhei desde o início e sei quanto você lutou, quanto você batalhou para você ter o teu espaço. E sei que também esse foi um sonho teu desde a infância e eu quero que você saiba que eu sempre vou estar aqui, sempre vou estar torcendo pelo teu sucesso, como amiga, como cliente, como companheira. E sempre vou te desejar o teu melhor. Clarissa, parabéns. Eu quero te desejar muito sucesso. Isso é só o início de uma etapa de muito sucesso que você ainda vai ter. O espaço está lindo, está tudo maravilhoso. Isso é o início de um fruto que você vai colher muito ainda. Que você é merecedora de tudo isso que está acontecendo, tá? É um abraço imenso, a gente te ama muito. Parabéns. Clarissa, como tua professora e tua amiga, você sabe o quanto torci por você. E desde que vi teu trabalho pela primeira vez, sempre soube que você seria uma profissional incrível e que teria muito sucesso. E sempre falei isso pra você. E hoje você está acolhendo esse sucesso com toda certeza. E eu peço a Deus que te abençoe, te ilumine e que você cresça sempre mais como profissional que você é. Admiro muito teu trabalho, curto demais e vou sempre estar aqui fazendo fotos com você. Amigos do Mang Mídia, nós nos encontramos aqui com a Clarissa. Clarissa, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Um dia muito especial, né? A inauguração da empresa, um dia sempre muito marcante, né? Sim, com certeza. Um dia bem especial. Há quanto tempo você trabalha no ramo da fotografia? Eu me dedico à fotografia, eu trabalho com a fotografia há mais ou menos uns 5 anos. Mas há mais ou menos 2 anos eu decidi que eu vou viver só disso e hoje estamos aqui, né? E qual a sensação nesse momento, após uma inauguração num local tão bonito como esse, que você poderá receber seus clientes? Eu tô bem emocionada, na verdade. Eu não tenho nem palavra pra dizer. Como eu falei antes, eu agradeço muito a Deus por estar aqui, por a gente ter conquistado tudo o que a gente conquistou. E muito feliz por todo mundo que acreditou em mim e hoje a gente conseguir estar abrindo o estúdio é muito gratificante. E nada por acaso, né? Quem são os seus parceiros, seus colaboradores, seus incentivadores pra chegar até aqui, Clarissa? Eu tenho alguns parceiros que são a maquiadora Karina Kors, que agora vai estar trabalhando aqui com a gente como secretária. Eu tenho o Salão da Andréia, que trabalha arrumando o cabelo das nossas modelos. E eu tenho a loja Maria Bonita, que fornece os looks pras fotos. Tem a MD Arquitetura, que fez todo o nosso projeto aqui, né? Que é a Mariane e a Dani, que elas foram incríveis. Conseguiram deixar cada detalhe assim, do jeitinho que eu queria. Tem a Débora, também a Débora Roque, com o salão dela também, arruma cabelo, maquia. Ela também é a nossa colaboradora e tem a Maria Eduarda Riquetti, também, que faz a maquiagem, que também é a nossa parceira aqui. Além, é claro, do incentivo dos pais, familiares, todo mundo em massa, aqui hoje prestigiando a Clarissa. Com certeza. O incentivo deles é o mais importante. Parabéns e desejo sucesso profissionalmente pra você na carreira. Que bom, obrigada. Legenda Adriana Zanotto